Androfurus Manguijava Androfurus Manguijava Androfurus Manguijava Larumiajolichaveta Manguijava Androfurus Manguijava Larumiajolichaveta Manguijava Androfurus Manguijava De que amor é fixo que iré Androforos manguillaba Larumiajali chaveta Manguele java Androforos manguillaba Larumiajali chaveta Manguele java Larumiajali chaveta Larumiajali chaveta E a distinction cada uno Larumiajali chaveta Marimiajali chaveta Tchau, tchau. Tchau, tchau.